O candidato à presidência, Aécio Neves, participa agora à noite de um encontro com centrais sindicais na capital. Mais cedo, ele esteve em Uberaba, no Triângulo. O candidato do PSDB foi recebido com flores ao desembarcar no aeroporto da cidade. Acompanhado dos candidatos ao Senado, Antônio Anastasia, e ao governo de Minas, Pimenta da Veiga, Aécio Neves seguiu em carriata. Ele também andou pelo calçadão, onde cumprimentou eleitores. O candidato deu uma parada em uma lanchonete para comer um pastel. Antes da campanha nas ruas, Aécio falou com os jornalistas e disse estar confiante de que chegará ao segundo turno. Se eleito, o candidato prometeu investir mais no setor do agronegócio. É no agronegócio que nós podemos avançar mais do que em qualquer outro setor. Portanto, valorizar o homem do campo, garantir uma política agrícola com previsibilidade e garantir aquilo que é essencial, paz no campo, segurança jurídica para quem produz, serão as marcas do nosso compromisso com o setor agropecuário.